Aulas de yoga online gratuitas trarão os mesmos benefícios para mim do que aulas online pagas? Depende do quanto você almeja. Se você é feliz em viver de amostra grátis, continua. Agora, se realmente você quer o compromisso de um professor de cuidar de você, orientar você, é honroso pagar ele. Talvez seja a sua relação com o dinheiro que não esteja muito clara. Eu aprendi no Oriente e na Índia que o dinheiro é sagrado, eles chamam de Shakti, é energia divina criadora. Você poder pagar para um professor que está sendo o mediador, o facilitador de você aprender essas técnicas tão poderosas do yoga e trazer para você saúde física e mental, existe algo mais maravilhoso do que isso? Nunca, nunca aulas online gratuitas ou presenciais gratuitas vão poder ter o mesmo benefício do que as pagas. Porque quando você paga, você está honrando de uma maneira muito mais profunda isso. O yoga existe na relação professor e aluno. Ele não existe na estratosfera. Existe nessa relação entre eu, Sandro Bosco, professor, e a aluna, o aluno na minha frente. Essa é a riqueza imensa que existe. Obrigado. Obrigado.